O governador José Ivo Sartori reassumiu o cargo na tarde desta segunda-feira em ato administrativo no Palácio Piratini. Já tinha feito esse gesto no ano passado, ou melhor dizendo, em final de 2015, quando o presidente da Assembleia era o Edson Brum, que também ficou alguns dias respondendo, agora com a deputada Silvana Kovati. Isso também é o respeito à mulher, como presidente de um poder, o relacionamento com os poderes. Às vezes você pode ter alguma diferença, mas o respeito é muito importante na construção das novas realidades que todos nós queremos construir no Uruguai do Sul. Desde a sexta-feira passada, o posto de chefe do Poder Executivo foi ocupado pela presidente da Assembleia Legislativa, deputada Silvana Kovati. Eu agradeço a oportunidade que tive nesses quatro dias presidindo o governo do Estado e dizer que a relação entre o Poder Executivo e o Legislativo, tivemos um ano, nesse ano de 2016, uma relação muito bacana, relação de poderes, né, e eu agradeço essa oportunidade que tenho e tive nesse momento, agora entregando ao governador Sartori, nesse momento passando de volta para ele o governo do Estado. Então, muito obrigada, espero ter cumprido esses quatro dias e orgulhado os gaúchos e as gaúchas. Tchau! 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 Tchau!